Amor em tempo de arame farpado no muro de Berlim. Hinterm Horizonte, para além do horizonte, é um musical sobre a separação das duas Alemanhas. O espetáculo baseia-se nas canções de Udo Lindenberg. A estrela rock alemã foi a convidada de honra na estreia em Berlim. Para mim é uma aventura, sou muito experimental. Caso contrário, nunca teria aceito o projeto. Aceitei por preciso de mudanças e novos desafios. Nunca imaginei que as músicas antigas dariam um musical como este, realizado neste teatro fantástico da Potsdamer Platz, onde ficava o muro. Várias personalidades da política alemã assistiram à estreia. Gregor Gysi cresceu na antiga RDA e guarda na memória os concertos de Lindenberg. Quando ele cantou no Palácio da República, para nós foi algo especial. As canções tinham muito humor. Era muito satírico e original, como continua a ser ainda hoje. O musical conta a história de uma estrela rock que se apaixona por uma mulher empenhada politicamente no regime da Alemanha do Leste. As reações da crítica são positivas. É uma loucura, vi as reações ontem e hoje. É tempo de festa. Não entrem em pânico, ok? Tchau, pessoal. Uma East-West Side Story alemã, fruto de sete anos de preparação. Um musical sobe ao palco no Teatro da Potsdamer Platz, em Berlim. Um musical sobe ao palco no Teatro da Potsdamer Platz, em Berlim.